Olá, você acompanhando Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigat e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no Rio Grande do Sul para acompanhar como é que está esse início de safra de soja 24-25. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário? É o Irineu Orff, presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, já está aqui conosco por telefone. Seja muito bem-vindo, Irineu, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é tudo meu, Guilherme, muito obrigado, estamos à tua disposição aí. Irineu, trabalhos de plantio ainda bastante lentos no estado, o produtor ainda não tem boas condições para ir avançando com essa semeadura? Não, as condições até ontem estavam bem favoráveis. Hoje choveu, esta noite choveu, choveu bastante, mas a quantidade total plantada até aqui, hoje está interrompido, é um percentual baixo. Por que baixo? Porque normalmente o grande plantio, ele acontece no mês de novembro, e as áreas, a maioria delas, ocupadas ainda com trigo, com aveia, muitos lugares, e também milho, o pessoal já plantou milho, milho já está com bom porte, então as áreas remanescentes para plantar soja no cedo, são poucas, em todo estado praticamente. Então o percentual plantado é muito baixo, e a expectativa, e o grosso do plantio, como se diz na gíria, vai ser após a colheita do trigo, que até foi um pouco, está sendo um pouco prejudicado pela chuva e vento que aconteceu esta noite passada e hoje, mas certamente a colheita vai se dar dentro dos próximos dias, e a partir de então já estaremos em novembro, quando será o forte do plantio. E aí, Irineu, quais que são as expectativas para essa temporada? As previsões, os mapas de clima apontam uma boa safra pela frente? Olha, a gente sempre tem que ter esperança na época do plantio, que é o que move o produtor a ter expectativa, a ter esperança de boa safra. O Rio Grande do Sul, em função de todos os problemas dos últimos anos, três anos com o seca e o último ano com o problema do excesso de chuva, o pessoal tem anunciado especialmente a Conab e também a Emater, que é o órgão ligado à Secretaria da Agricultura do Estado, tem anunciado aumento de área e super safra. No entanto, na prática, no campo, nós estamos bem distantes disso. Aumento de área é muito complicado, muito difícil, porque as áreas possíveis de aumento estão na metade sul do estado, a maioria. E é justamente naquela região onde a colheita na tarde passada retardou e quando começou a chuva, permaneceu no campo uma grande quantidade de chuva e teve uma perda a nível de estado em torno de 2 milhões e meio a 2 milhões e oitenta mil toneladas de soja, que deixou de ser colhida a maioria em tempo hábil, alguma coisa foi colhida depois, mas com soja já danificada. Em função disso, do baixo preço do mercado naquela região, muita gente não vai conseguir plantar ou se plantar vai plantar com pouca tecnologia e de resto, em todo o estado praticamente, a grande quantidade de chuva lixiviou muitas áreas, lavou muitas costilhas e alagou muitas áreas baixas. O que o pessoal não conseguiu, redificar, não conseguiu colocar os insumos necessários para recuperar em sua grande maioria. Lógico que alguma coisa foi recuperada, mas para se esperar uma super... nós torcemos para isso, mas os fatores todos nos indicam que é bem complicado, justamente em função dessa situação da terra, da área que vai deixar de ser plantada e principalmente porque a solução do problema de financiamento das dívidas dos produtores que já foi empreitada desde o início do período da chuva e as soluções de lá até aqui anunciadas pelo governo são apenas paliativas e resolveram apenas parte do problema. Bom, nós perdemos a conexão com o Irineu Orfe, presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul. A gente vai tentar refazer essa ligação com o Irineu para ele continuar trazendo para a gente essas perspectivas iniciais da safra de soja lá no Rio Grande do Sul. Irineu estava destacando aqui para a gente um início ainda lento de plantio lá no estado, até em função das próprias características do Rio Grande do Sul, que tem um plantio mais avançado em novembro. Então a expectativa da liderança é que conforme a colheita do trigo, da aveia, dessas áreas de inverno forem finalizando, aí sim a gente deve ter um plantio mais acelerado da soja lá no RS, especialmente a partir da virada para o mês de novembro. Irineu também estava comentando aqui com a gente as dificuldades do produtor para esse ano em função dos últimos anos, três anos seguidos de falta de chuvas, um ano de excesso de chuvas e aí isso trouxe muitas perdas para o produtor gaúcho, que trazem, claro, impacto para essa nova temporada também. Irineu destacou aqui a questão das terras que sofreram lixiviação, perda de nutrientes com as chuvas da última temporada, muitas dessas áreas não se recuperaram a tempo, não foi possível fazer esse retorno dos nutrientes na terra a ponto de ter um início de plantio com o potencial produtivo esperado, isso pode reduzir um pouquinho esse potencial nessas áreas e também tem as questões de crédito, de financiamento, muitos produtores enfrentando essas dificuldades. A gente já tem o Irineu aqui de volta, acho que ainda não. Irineu, você estava comentando justamente essa questão do crédito, da dificuldade do produtor gaúcho em ter esse recurso para iniciar essa nova safra, né? É, exatamente, como eu estava dizendo, a metade sul do estado que perdeu muita soja no passado porque não conseguiu colher da chuva, além do preço ruim, muita gente não conseguiu renegociar as dívidas. Ou se conseguiu renegociar, não conseguiu novo crédito. Tá com o nome sujo na praça, coisa parecida. Então eu tenho relatos de muita gente, eu estou em vários grupos de volta, mais de 10 mil pessoas, e eu tenho lido muitos comentários de pessoas que não vão conseguir plantar ou vão plantar sem adubação, sem fertilizante. Então tudo isso vai impactar numa média de produtividade no estado menor. Infelizmente, o governo demorou demais para tomar a decisão para autorizar os bancos a prorogar as dívidas antigas e dar novos financiamentos. Porque, na verdade, isso fez muita narrativa. O governo fez muitas narrativas aqui e grande parte delas não foram atendidas. E mais, os grandes financiamentos em si, nós todos sabemos, que não é dinheiro do governo. O governo subsidia apenas o diferencial de juros. São dinheiro dos bancos, que têm obrigação de aplicar parte do depósito à vista das suas instituições em todo o país. No entanto, logicamente, tem que ter autorização governamental. E essa autorização é que demorou demais para chegar. Então, passou o início do plantio, já passou, e tem muita gente que não vai conseguir ter acesso por falta de garantia. Porque para financiamentos, as pessoas têm que oferecer uma garantia na ordem de 130%, 150% do valor que está tomando de empréstimo. Então, isso vai impactar, quer queira, quer não. Tomara que as áreas que forem plantadas com alta tecnologia e bem plantadas, na maioria das áreas do Estado, possam ter uma grande produtividade para que o Estado possa realmente ter uma grande produção. Essa é a esperança. Mas, nesse momento, onde eles têm que se iniciar o plantio, não dá para ficar anunciando esses resultados antecipadamente, com tanta força, com tanta evidência. Irineu, para a gente olhar um pouquinho para o mercado, como é que estão as condições de comercialização para o produtor gaúcho? A gente pode vislumbrar algum cenário de rentabilidade nessa safra? Olha, o preço até, tem poucos dias atrás, ele chegava na volta de R$ 120, R$ 118, R$ 125, coisa assim, a nível de produtor. Agora, nos últimos dias, agora o preço tem reagido um pouco, principalmente o dólar se elevou, melhorou um pouquinho. Mas o preço ideal seria, na minha concepção, na hora de R$ 150, R$ 160. Esse seria um preço remunerador, até pelo custo da lavoura. Mas isso, neste momento, é a expectativa. Os preços hoje até estão um pouco melhor do que há uns dias atrás, mas a quantidade de soja disponível para comercializar, especialmente nessas regiões que têm dificuldade, é muito pequena, se é que ainda existe. E tem algumas regiões que o pessoal está um pouco mais folgado, e tem um percentualzinho um pouco maior ainda para ser comercializado. Então, como o estado é bastante grande e bastante diferente, por exemplo, do Planalto Médio, Missões, Alto Uruguai, em relação à metade sul do estado, as situações de clima, de solo, de topografia, são bem diferentes. Então, por isso, essa variação. Irineu, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário inicial de safra aí no Rio Grande do Sul. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, está bom apenas agradecer mais uma vez a oportunidade, a Notícias Agrícolas. Eu acho que realmente é importante, até para as pessoas saberem, que quando os órgãos oficiais anunciam números muito altos, poderá até acontecer, mas não é bom para o mercado, porque o mercado se baseia nessas informações. E aí, o mercado, sabendo ou imaginando que vai ter uma grande quantidade de produtos a serem comercializados, a tendência é o preço baixar. Então, eu acho que os órgãos oficiais deveriam ser mais realistas e pontuar essas questões que eu pontuei, que são os pontos que poderão impactar numa diminuição de produção. De toda forma, mais uma vez, muito obrigado, um abraço a todos. Irineu, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra no Estado. Obrigado, até a próxima. Tá bom, obrigado. Esse, o Irineu Orff, presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar um pouquinho esse cenário inicial de safra de soja 24 e 25 lá no Estado, trazendo esse cenário de plantio ainda andando lento, expectativa dos trabalhos avançarem mais a partir do próximo mês, mês de novembro, mas aí muita incerteza neste momento, falta de crédito, falta também de nutrientes nas terras, especialmente naquelas áreas mais atingidas, com as chuvas, com as enchentes do início desse ano, e aí, diante disso, o potencial produtivo da safra de soja lá do Rio Grande do Sul pode ser afetado com esse menor investimento, menos nutrientes disponíveis para essas plantas se desenvolverem. Então, o Irineu destacando essa situação tensa e incerta até este momento, tanto para o potencial produtivo, quanto também para a saúde financeira dos produtores, que não conseguiram negociar suas dívidas em muitos desses casos, não conseguiram acesso a novos créditos. Então, muita incerteza neste momento inicial de safra de soja lá no Rio Grande do Sul, que, claro, a gente vai seguir acompanhando bastante de perto aqui no nosso Realidades da Safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.